Um jogador de futebol em decadência, uma empresária aficionista, um médico cirurgião bem-sucedido, e uma dançarina de polidense. Essas pessoas pertencem a universos completamente diferentes, que veem seus caminhos se cruzarem de forma drástica. Neném é um ex-craque de futebol da seleção brasileira que vive na Tijuca, bairro da zona norte do Rio de Janeiro com sua mãe Dona Neda. Sob o mesmo teto vivem suas duas ex-mulheres Jandira e Bettina, e as duas filhas que o futebolista teve com cada uma delas, Martina e Bianca. Neném também tem um empresário que é como se fosse seu pai, Osvaldo, e um irmão caçula bandidão barra da pesada, Rony, que volta para a casa da mãe depois de sair da cadeia. Na Lapa, está a boate Pulp Fikishen, onde Flávia ganha vida como dançarina de polidense. Flávia mora com o pai Juca que foi abandonado pela mulher assim que ela nasceu, e sua madrasta, Odete, que sustenta a família vendendo quentinhas e está sempre pegando no pé da jovem. Além de dançar, Flávia também sabe cantar e vive se metendo em confusão. Uma dessas, entra numa roubada ao participar de um golpe com Cora, sua colega da boate onde trabalha. Numa cobertura da Barra da Tijuca mora Paula, uma empresária de sucesso e ambiciosa, proprietária da Terrare Cosméticos, que esconde muitos segredos sobre o seu passado. Com ela mora a filha, Ingrid e a governanta da casa, Tuninha. Da empresa, a viúva comanda seus funcionários com rigidez, e vive em pé de guerra nos negócios com Carmen, dona da Ollinger Cosméticos, uma mulher poderosa e vingativa, que culpa Paula pela morte de seu grande amor, Celso, marido de sua principal arquirrival. A proprietária da concorrente da Terrare é mãe de Gabriel, fruto de seu primeiro casamento, e mantém um caso de interesse com o mulherengo Marcelo, que está de olho em Paula. Já em uma mansão do Alto Leblon, vive Guilherme, um renomado médico nada modesto que é deslumbrado com a fama, filho do casal Daniel e Celina, casado com Rose que são pais do adolescente Antônio. No casarão, ainda trabalham Deusa e o motorista da família, Oda Ilson, Neném, Paula, Guilherme e Flávia. Os quatro personagens sobrevivem a um grave acidente de avião, e voltam à vida sobreavisados pela morte, que um deles vai morrer definitivamente em um ano. É a partir daí que eles vão tentar viver ao máximo para estar ao lado de quem se ama, e de partir sem ter vivido ou reencontrado seu grande amor. Dia 22 de novembro. Estreia, quanto mais vida, melhor.